Bom dia, gente! Nova semana começando, hein? E hoje, 28 de outubro de 2019, Fernando Sato está aqui para deixar aquela bela mensagem. Tenha fé, tenha coragem e não olhe para as circunstâncias. Viva e creia. Deus realmente sabe tudo sobre você. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe daquilo que você não conta para ninguém. Ele te conhece bem. Segunda do meu agrado. Vamos que vamos, que o nosso dia promete. Valeu! Bom dia, gente! Terça-feira, hein? 29 de outubro de 2019, Fernando Sato está aqui para deixar aquela bela mensagem. Três maneiras de falhar na vida. Primeiro, queixar-se de tudo. Segundo, não agradecer o que tem. Terceiro, culpar os outros por seus problemas. Terça do meu agrado. Vamos que vamos, que o nosso dia promete. Valeu! Bom dia, gente! Quartou, hein? E hoje, 30 de outubro de 2019, Fernando Sato está aqui para deixar aquela bela mensagem. Nunca se esqueça de se cuidar, de acreditar mais em você, reclamar menos, planejar e agir. Aí, o resto vem. Quarta do meu agrado. Vamos que vamos, que o nosso dia promete. Valeu! Bom dia, gente! Quintou, hein? E hoje, 31 de outubro de 2019, Fernando Sato está aqui para deixar aquela bela mensagem. Somos balões, cheios de sentimentos, em um mundo repleto de alfinetes. Quinta do meu agrado. Vamos que vamos, que o nosso dia promete. Valeu! Bom dia, gente! Novo mês começando, hein? E hoje, 1º de novembro de 2019, Fernando Sato está aqui para deixar mais uma bela mensagem. Não há sonho impossível de florescer, se for plantado no terreno da fé. Sexta do meu agrado. Vamos que vamos, que o nosso dia promete. Valeu! Bom dia, gente! Feriado, hein? E hoje, 2 de novembro de 2019, Fernando Sato está aqui para deixar aquela bela mensagem. As pessoas não são pobres pela forma como vivem. São pobres pela forma como pensam. Sábado do meu agrado. Vamos que vamos, que o nosso dia promete. Valeu! Vamos, que o nosso dia promete.